Dedico esse livro à memória das 154 vítimas do voo 1907 a todos os participantes da operação de busca e resgate e aos que colaboraram para que a história pudesse ser contada 10 anos depois. É com essas palavras que a jornalista Maria Tereza Kersul inicia a obra Ninguém Ficou Para Trás, lançada nesta quinta-feira em Brasília. O livro-reportagem, que demorou oito meses para ser escrito, contou como foram os 54 dias de busca, resgate e identificação das vítimas do acidente aéreo que aconteceu em 29 de setembro de 2006, na selva amazônica. Foi assim um sentimento muito forte com os familiares, com todos eles, você perceber esses homens tão treinados para situações até de guerra e você ver esses homens chorarem muito depois de 10 anos da operação, uma emoção que você não consegue conter porque uma tragédia muito grande e uma realização muito grande da parte deles, eles conseguirem o objetivo maior que era não deixar ninguém para trás. A autora é irmã do Major Brigadeiro Jorge Kersul Filho, que foi comandante da operação. Ele conta que nesses 10 anos diversas pessoas o procuraram para sugerir registros da operação, mas que só a jornalista cumpriu a missão. Ao mesmo tempo que é algo de sofrimento, é algo que você vê o valor das pessoas, o valor de uma instituição, a qualidade do povo brasileiro quando quer fazer alguma coisa faz bem feito, todos tinham consciência por que estavam ali e eu acho que o principal motivo do sucesso da nossa missão foi realmente o preparo e a nossa união. O comandante da aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato, disse que recomenda a leitura especialmente para todos os militares, mas também para a população brasileira e afirma que a Força Aérea aprendeu lições importantes com essa operação. Certamente nós tivemos lições aprendidas, melhorias do nosso sistema, aperfeiçoamentos, não que ele fosse deficiente, mas foram melhorados alguns aspectos, como em todo acidente nós temos lições a serem aprendidas, coisas a serem implementadas e nós o fizemos ao longo dos anos. Familiares de vítimas também foram ao lançamento do livro. A família de Marcelo Paixão, o último a ser identificado que representou o fim da operação, remarcou uma celebração religiosa para estar presente no evento. O trabalho de resgate da aeronáutica foi realmente essencial, fundamental para a identificação do corpo do meu irmão. O dia do acidente foi um dia que a gente perdeu o chão e durante todo o tempo nós tivemos o apoio dessa equipe, do Brigadeiro, do Kerso, de toda a equipe dele. Então assim, nós devemos essa gratidão a todos eles. A gente perdeu o chão e durante todo o tempo.